Com certina, cerca elétrica, alarme. Um sistema de fazer inveja a presídio de segurança máxima. Mas o local em questão é simplesmente um mercadinho. Será que é pra tudo isso? É sim. Em menos de 40 dias, esse estabelecimento, que fica na Avenida Independência, no setor aeroporto, foi arrombado quatro vezes. A mais recente foi na madrugada desta quarta-feira. O bandido entra sempre pelo mesmo canto. Ele arrebenta o arame que amarra as telhas e desce pelo teto. Provavelmente, o criminoso tem acesso ao mercado pela árvore da calçada. O estabelecimento vende de tudo. De bebidas a prendedor de roupas, passando por produtos alimentícios, de higiene e bazar. Um prato cheio para o criminoso. Do dia 1º para o dia 2 de abril passado, moeda, dinheiro, desodorante, bebida, cigarro. E agora, por último, ele levou uma carne que eu havia comprado para meu uso, uns 400 e poucos reais, com a carne especial, picanha, bebida, desodorante, duas facas de cozinha, carregador das máquinas de cartão e mais outras coisinhas que a gente vai dando falta à medida que vai mexendo. O jornalismo da Record esteve aqui, mostrando o furto do dia 19 de abril. Até então, o mais recente. O Armando está aqui com a gente, ele é dono dessa distribuidora, que também funciona como um mercadinho aqui na Avenida Independência, no setor aeroporto. Você acredita que se trata das mesmas pessoas ou são pessoas diferentes? Esses últimos, sim. Porque a característica da entrada, a maneira de agir, as coisas que leva, é as mesmas. Armando não sabe mais o que faz para proteger seu comércio. Ele já torrou muita grana para tentar frear o bandido. Inclusive, está gastando agora mais 150 reais para reparar o alarme danificado. E não é a primeira vez que você vem fazer esse serviço? Não, é a quinta vez que eu venho aqui no seu Armando. Já colocamos concertina em cima, eu coloquei para ele, mas não tem jeito. O cara parece que conhece aqui a loja. O dono tem a mesma desconfiança. Ele acredita que é sempre o mesmo homem que invade o mercado. Pelas características, é. Até porque das coisas que ele leva e o lugar que ele já vem endereçado. Porque ele passa pela concertina, ele passa pela cerca elétrica. E esse telhado aí, ele é de folha de flam. E das últimas vezes, de todas as vezes que eu tenho feito o reparo, eu mando amarrar com arame. Ele corta com arame. Em todos os furtos, Armando registrou o boletim de ocorrência. O comerciante, mais uma vez, faz um apelo para as autoridades da segurança pública. Até quando que eu vou ter que assumir tudo isso, sem nenhum respaldo do poder público, né? Todos os dias você vê alguém falando que foi arrombado, que foi assaltado. Aqui virou festa.